Compartilhando samba na timeline Polemizando na legenda Sambista amante da natureza Nunca anda sem cigarros Só compõe por encomenda Desabafando no seu Facebook Desfez meia dúzia de amizades Mas ele tem boas intenções Jovem compositor dos bons Cai na esbarrela Revela-se em outros tons Ele faz um salseiro Sai misturando macumba com futebol Esculacho de meu adversário Nos seus comentários Diz que a cidade era Bem mais maravilhosa E que Noel Rosa é que era o rei Aí eu concordei Ele faz um salseiro Sai misturando macumba com futebol Esculacho de meu adversário Nos seus comentários Diz que a cidade era Bem mais maravilhosa E que Noel Rosa é que era o rei Aí eu concordei Amém Música E aí